Música Salve galera, toclas poletinaria com mais vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer aqui para vocês atualizado, beleza? Como que faz para você cruzar, evoluir os cachorros de uma forma bem simples, beleza? A forma correta, tá? E o bug aí para você poder estar escolhendo o sexo do cachorro, beleza? Vale lembrar galera, que só esses cachorros que você pega, por exemplo, em eventos Os cachorros que vem aqui nas mensagens Que dá para você poder estar fazendo este bug Ou na hora de você cruzar os cachorros, tá? Nos cachorros que você encontra pelo mapa Ou na fazenda, na caixa de ajuda Este que você encontra no chão Ele já vem já com o sexo dele definido Tanto que você consegue ver até pela coleira, tá galera? Beleza? Azulzinho, né? Beleza? Tem a coleira aqui, a vermelhinha, né? Que é a fêmea E tem a azul aqui que é o cachorro macho, tá galera? Então esses não vai dar para você fazer o bug Porém, você pode estar evoluindo ele E na hora de cruzar, você consegue escolher a categoria, beleza? Eu já vou ensinar aqui galera, logo de cara Como que faz para você poder estar mudando esses aqui da caixa, beleza? Então já considere deixar o seu likezão aí para fortalecer de início E vamos lá Você vai abrir o cachorro e vai ver aí Você vai abrir o cachorro, tá? Beleza? Chiquinha, pode ver que ele veio aqui Cachorro fêmea, tá galera? E aqui vamos ver esse outro aqui de elite, né? Esse aqui eu ganhei no evento, tá galera? Vamos ver o que ele veio aqui, ó E veio um cachorro macho, tá? Então vocês puderam ver aí A categoria dos cachorros que vieram Se você quiser mudar ele, galera Aí a gente vai fechar o jogo completamente E vai colar pasta Ou fazer aí a limpeza de dados Para quem joga no iPhone, beleza? Vamos lá E deixa eu dar uma olhadinha aqui nos cachorros que eu tenho aqui para cruzar Tem alguns cachorros aqui para cruzar Bastante Tá suave Bem de boa Deixa eu ver se tem mais algum aqui de level 2 De level 2 Eu estou precisando de level 2 Para cruzar com esses aqui Eu estou precisando de cachorro Esses cachorros machos, né mano? Olha aí, tem bastante cachorro fêmea Tá? Eu vou fechar o jogo completamente aqui agora E vou fazer o procedimento que eu falei Tá, galera? Colagem de pasta é bem simples, tá? Tem vídeo no canal já ensinando Vou deixar aí na descrição, tá? Para quem não sabe Mas é bem simples mesmo, beleza? E vou entrar lá no jogo de novo, tá? Vamos lá Certo, galera Já fiz a colagem de pasta Pode ver que os cachorros Eles mudaram, beleza? Agora a gente vai entrar no game aqui de novo E vai fazer o mesmo procedimento, tá? A gente vai evoluir o cachorro, tá? Beleza? Eu acho que o que eu tenho ali Para cruzar com um... Eu estou querendo pegar amigo de verdade Fiquei refazer tudo de novo Porque o nível 5 Ele dando características Não está funcionando mais Vou ter que até gravar um vídeo falando, né? É macho Então vou precisar de um cachorro fêmea De level 3, beleza? Então vou ter que tomar bastante cuidado Agora vamos abrir ele de novo aqui, galera E olha aí Ele veio macho Tinha vindo fêmea, né? Agora veio um cachorro macho, beleza? Vamos mandar ele para a caixa E este daqui Ele tinha... Foi ao contrário aqui agora, tá? Ele tinha vindo macho E agora ele veio fêmea, tá bom? Beleza? Então é desta forma aqui Que a gente vai realizar este bug bem simples Essa é a primeira forma O primeiro bug Para você poder estar mudando os cachorros Que você pega no evento do navio, tá? Aqui vem nas mensagens Esses cachorros que você ganha no evento aí, tá? Esses que vem no passe também, tá? Se você compra o passe aí Cadê? Esses aqui também funciona Tá bom? Então vamos lá Que agora vamos ensinar o próximo passo E galera O próximo passo aqui agora Vai... Eu vou... Faz um autosave, beleza? Deixa eu fazer... Eu vou sair aqui Deixa eu ver se eu quero esse cachorro mesmo Tá? Eu estava olhando aqui, tá? Para cruzar Vou ver se eu cruzo Aquele é de elite, né, mano? Não quero... Qualquer coisa eu cruzo com ele Ele veio uma cor simples aqui, né? Hum... Então ele é macho Tá, vou deixar esse cachorro Verifica se você quer Essa... Se o sexo está certo, né? Se ele é o que você quer Se é macho Ou se é fêmea Beleza? E faz o autosave Para salvar O que você acabou de realizar aqui Senão você vai colar a pasta E vai mudar de novo, né, galera? Então tá ali Beleza? Deixa eu colocar até ração aqui Já para o cachorro Antes de fazer isso daqui Que agora a gente vai cruzar Os cachorros ali Beleza? Ó, galera Você vai colocar aqui A quantidade de comida necessária São 24 horas, né? Deixa eu ver se tem... Tá, deu 15 horas aqui Deixa eu colocar É... Mais a ração Eu estou fazendo esse vídeo Sem os eventos do cachorro Tá, galera? Tem os eventos aí também Que... Eu decidi não gravar no evento Porque ele vem só de vez em quando E o evento ele pode sair E o vídeo ele vai ficar obsoleto, né, galera? Então vou fazer o modo padrão aqui, tá? Caramba, ainda ficou faltando um pouquinho Depois eu coloco mais, tá? Fazer o bug padrão aqui Da... Da forma normal Para você... Para valer por durante muitos anos aí Beleza? Agora vamos sair aqui do jogo Para a gente salvar E a ração Ah, estava esquecendo de falar da ração, tá? Essa ração seca, galera Você só vai utilizar ela Na hora de você É... Cruzar os cachorros, tá? Para ter uma chance De você pegar Uma categoria maior aí Tá ok? Se você tiver bastante ração Você pode estar utilizando aí A bonde Beleza, galera? E se você tiver cachorro com astúcia É que eu não tenho nenhum A minha conta é do zero Do zero Do zero Do zero Entendeu? Não tem astúcia A astúcia vai vir lá pra... Entendeu? Não tem o cachorro Se você tiver aquele cachorro com astúcia 1,25 É... A categoria maior de astúcia Beleza? Como eu vou cruzar os cachorros ali E utilizar ração Se você tiver bastante Pode estar utilizando ração A hora que você quiser Na hora de cruzar Tanto faz Que aumenta aí Se aumenta um pouquinho de chance Pode estar utilizando Beleza? Vamos sair aqui do jogo Para salvar isso daqui Pronto Já fiz aí O save, né, galera? Já fui lá Saí E os cachorros Eles estão aqui Beleza? Agora É... A gente vai fazer aqui A... O outro bug Na hora do cruzamento Tá, galera? Aqui você consegue mudar Também a categoria que você quer Deixa eu dar uma olhadinha aqui Esse eu acho que eu não tenho Muito desses cachorros Deixa eu ver se eu tenho Algum de level 2 Ó, eu quero um Desse daqui, galera É... O cachorro desse É o macho, né, ó Tá vendo, ó? Eu quero... Eu vou querer um cachorro macho Para cruzar com essa fêmea aqui Tá, ok? Então, aqui, ó Beleza? Ele tem que vir uma fêmea, né? Beleza? Não, cachorro macho Vamos cruzar eles aqui Para ver, galera Não clique em herdar características Tá? Beleza? Isso aqui ele está bugando o jogo Tentei utilizar isso daqui De... Que filho é demais Beleza? Olha aí, galera Veio o Romeu, tá? Veio o Romeu A cor também pode mudar, tá, galera? Com esse bug aqui É... Até esquecendo de falar isso Na caixa também a cor pode mudar Só que ela é muito rara de acontecer Mas você também consegue, tá? Olha aí Ele veio o cachorrinho que eu queria Tá, galera? Que é... Ó É fêmea, né? Ele veio ali um cachorrinho macho Tá, galera? Eu poderia ficar com ele aqui agora Porém, eu vou mostrar para vocês aí É como que faz para mudar Tá? Beleza? Vamos fechar o jogo completamente aqui, então E vamos fazer o mesmo procedimento aí Que é a colagem de pasta Beleza? Para fazer a mudança Da categoria do sexo do cachorro aqui, tá? Prontinho Já foi feito aí, tá, galera? A colagem de pasta Vamos lá De novo, tá? Olha aí O Zeca Pode vir de novo O mesmo cachorro aí, tá, galera? Ó Veio o macho, tá? De novo Vamos fazer esse bug Até vir o cachorro fêmea Porém, mano Pior que eu quero Esse, né, mano? Mas eu vou continuar fazendo aqui Até vir uma cachorrinha fêmea, tá, mano? Para mostrar como que funciona E, ó Foi uma colagem de pasta Essa foi a primeira Vamos ver quantas colagens de pasta aí Que ele vai mudar Beleza? Vamos lá Mais uma vez E a segunda tentativa Beleza, galera? Magali E olha lá Bruno Segunda tentativa Veio o macho De novo Mais uma Terceira tentativa, galera Vamos lá Vamos cruzar eles aqui E veio o Milo Terceira tentativa, mano Barato Tá louco Vamos que vamos Mais uma vez Quarta tentativa É a quarta, né, mano? Eu fui mexendo Eu tô fazendo o almoço ali Tá agradável Tô fazendo o almoço E gravando vídeo, tá? A quarta tentativa Eu decidi fazer isso aqui Para vocês verem, galera Que pode sim, tá? Eu vou começar a fazer todos os vídeos assim Porque sempre eu faço corte Falo, ó Você pode ocorrer várias vezes E a galera Você pergunta Ah, mas eu fiz duas vezes E não mudou Pode fazer quatro, cinco Pode ser de primeira, né, galera? É assim, mano É Pug O nome disso aqui é Pug, né, galera? Então o Pug Ele pode funcionar de primeira Pode funcionar de terceira De quarta De quinta De macha reta É, beleza, galera? E sabe qual o problema disso tudo? É porque eu fiz isso tudo aí E eu preciso de um cachorro De esse macho Então vou ter que colar Eu não vou cruzar, galera Porque pra você pegar o bug Do amigo de verdade É... Você tem que, ó Foca somente em um Pegar um cachorro de level 4 E você vai precisar depois, galera De um monte de cachorro de level 1 De preferência Pra você estar passando As habilidades pra ele, tá? Tem vídeo no canal aí De como pegar o amigo de verdade Vai estar na descrição Pra você, tá? Então esses outros aqui Eu não vou cruzar, não Eu vou cruzar só esses aqui mesmo Tá, ó Que nem esses de level 2 Esse aqui não tem mais Sofia não tem mais Eu não tenho mais nenhum pra cruzar, né, galera? Eu não vou cruzar mais nenhum deles, não Eu vou esperar eles crescerem aqui agora E eu vou focar Deixa eu ver aqui como é que tá É... Idade Deixa eu colocar aqui idade, tá? Fred Tá, tá todos Eu vou deixar todos esses de level 1, galera Tá? É... Esse daqui Eu vou... Eu vou dar um... Faz um autosave, tá? Tem esses de level 1 aqui Esse de level 1 Eu acho que eu vou cruzar eles, tá? É... Vou cruzar esses de level 1 aqui também E é a mesma coisa, tá, galera? Ó, você vai cruzar eles Se você quiser bastante cachorro macho Ou cachorro fêmea É só você fazer o mesmo procedimento Tá vendo, galera? Deixa eu ver ali Que aí vai aparecer bastante cachorinha ali É... Não sei se eu deixo eles, né, galera? Ó, pode ver Ele vem aqui, tá? Level 1 Deixa eu ver se tem bastante... Tem bastante... Tá variado, né? Cachorro fêmea Cachorro macho Então não tem problema eu evoluir eles, não Você se atente, tá, galera? Tem bastante cachorro fêmea Tá? Ó Tem bastante cachorrinho fêmea Então se atente a isso Mas também tem bastante cachorrinho macho, né? Beleza? Aí, esse... Esse vídeo aqui, galera Ele vai tá na playlist aí dos cachorros Tá ok? Deixa eu cruzar aí Desplazes logo tudo Tá? Ele vai tá na playlist aí dos cachorros É... E em breve eu vou atualizando aí com um amigo de verdade, tá, galera? Já tem o vídeo ensinando como que pega amigo de verdade e tudo mais Porém, eu vou atualizá-lo, beleza? Então se você é novo no canal aí, mano Já se inscreva Marque as notificações aí na descrição Vai ter a playlist aí Os vídeos Tudo bonitinho, tá? Beleza? E se você assistiu até aqui, cara Primeiro eu gostaria de agradecer aí, mano Se você chegou até aqui, você é demais Beleza? Se você curtiu aí, mano Deixa aí o seu comentário sobre o que você achou Pô, dá bacana Gostei, né, mano? Pra fortalecer o canal aí, galera Porque quanto mais você interagir aí com o vídeo Mais o YouTube, ele vai entregá-lo aí para mais pessoas, tá? Compartilha até pro amigo seu Às vezes um amigo seu joga o Last Day e você nem sabe Pode ser aí uma forma aí até de vocês começarem a conversar, né? E falar aí sobre o jogo Discutir sobre as novidades aí, né, galera? Que aqui vai ter bastante, beleza? Então tamo junto aí Brigadão Um grande abraço E fui!